O que acontece é puxar o freio de mão, Marco? Não, tá louco. Faz isso não, cara. Tô louco, Marco. Não, só pra mim ver mesmo, sério mesmo. E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa, porque, galera, é o seguinte. Hoje a gente alugou outro carro pra fazer alguns vídeos aqui pra vocês, mano. E dessa vez, galera, o negócio vai ser zica. Esses dias atrás, eu aluguei uma Mercedes C780 Turbo. E a galera aqui no canal gostou bastante e pediu pra mim trazer mais vídeos assim. Então, eu peguei, mano. Falei, não tem como a gente não atender novamente o pedido dos inscritos. Então, dessa vez, eu aluguei um Corolla Preto, mano. 2017. Esse carro é muito top. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Mas antes de eu começar, eu queria pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, Se inscreve aqui pra ajudar a gente a chegar a 4 milhões de inscritos esse ano ainda. Se Deus quiser. Será que a gente consegue, mano? Se inscreve... Porra, essa aqui... Onde saiu esse cachorro, tio? Então, galera. Já que até o cachorro aí entrou... E aí, parça? Como que... Vamos dar o nome pra ele. José. Até o José apareceu aqui no vídeo aqui. Então, já se inscreve no canal, beleza? Só no meu canal que você encontra até o cão José. Assim, do nada. Agora, vamos começar a mostrar o carro, mano. Esse carro aqui merece muito like, galera. Olha esse carro. Esse Corolla, velho. Mano, que carrozica, louco. Nossa, tô batendo aqui na lata. Vai amassar tudo. Só tá um pouco sujo, né? Porque tava chovendo aqui. Acabou molhando. E falando nisso, eu peguei uma chuva com ele já. Até eu chegar aqui pra gravar esse vídeo. Olha o jeito que é o negócio. A frente desse carro aqui é bravo. Olha lá o farolzão dele, galera. Tem uma cara de bravo assim, sabe? Cara de mal. Ele também é bem grandão, assim, mano. Ele não é tão grande quanto a Mercedes. Mas olha o naipe desse carro, mano. Esse carro aqui é top, mano. Se liga aqui dentro dele pra vocês verem. É uma pena que tá sujo, né, mano? Por fora. Mas por dentro, se liga aqui. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que ele é por dentro. Por dentro, mano. Ele é muito top. Ele é todo claro, assim, sabe? Tem uns detalhes, assim, muito bem feitos, mano. Isso aqui vai dar pra trolar os interesseiros também, hein? Certeza que vai, mano. Você acha que vai, Marco? Claro que vai, mano. Será que as minas não piram? Olha o interior do carro. O jeito que é. Mano, é todo clarinho. Ó, tem detalhe claro, assim, nas portas, no chão, assim. É preto. E aqui o painel é todo equipado. Mano, tem um monte de coisa. Faltou aquela telona, assim, do computador de bordo, né? Tipo da Mercedes. Olha aqui, tem um compartimento. Dá pra você guardar as coisas. Ó, tem um... Cabe um monte de coisa aqui, mano. Cabe um celular ali dentro. Uma boa. Vou guardar. Até a chave dele é top, mano. Olha o jeito que é a chave do carro. Se liga, ó. Ó, ó. Mano, mano. Ó, você chega na mina e fala, e aí, novinha, beleza? Opa! Mano, não precisa nem da chave pra abrir o porta-mala. É só você chegar aqui, ó. Você aperta esse botão. E, ó. Nossa, olha aqui, Marco. O negócio já abriu. Mano, olha o tamanho desse porta-mala. Mas agora, galera, eu vou mostrar mesmo o jeito que é lá dentro certinho. Porque eu vou dar uma volta com o carro e vocês vão sentir a pressão dele. Vamos levar o José pra dar uma olhando o Corolla, galera? Tchau, José. Agora, vamos dar uma celeiro, porque eu sei que vocês querem ver o jeito que é o carro andando. Beleza? Vamos lá. Você entra, ó. Você já aperta, ó. Já abre, mano. Vamos colocar a chave aqui. Vamos colocar o cinto, né, galera? Segurança em primeiro lugar. E, ó, se liga. Olha o corte de giro desse carro, mano. Nossa. Marco, ele corta. Chega a tremer, mano. Ele corta a giro. Tá tremendo. Mano, o bagulho aqui, anda, filho. Ó, galera. Ele tem freio de mão na Mercedes. Era só um botão, né? O freio de mão era elétrico. Agora, vamos meter marcha, mano. Tá preparado aí? Segura, filho. Se liga, rapaziada. Mano, ele anda muito. Eu nem pesquisei quantos que é o motor dele. Ainda sei bancada, mas... Mano, o bagulho, eu acho que é 1.8 esse carro aqui. Se não for 1.8 é 2.0. Se não for 2.0 é 1.8, galera. Mas 1.6 não é, não. Também não é 4.2. Ele é um carro confortável. Tem gente que fala que isso aqui é carro de tiozão. Eu não acho, não. É, um pouco. Ó, se liga, ó. Que eu tô no... Tipo assim, ele tem um manual aqui, né? Você vai pegando... Você vai dando só um toquinho no câmbio e manda. Mano, pode fazer isso aí, minha viada. Mano, o bagulho é muito top. Ó. O que acontece com puxar o freio de mão, Marco? Não, tá louco. O que acontece, Marco? Acho que o carro freia, né? Pode puxar o freio de mão. Não faz isso aí. Hã? Faz isso não, cara. Tô louco, Marco. Não, só pra mim ver mesmo. Sério, mano. Ai! Meu Deus, Marco! Você fez drift, Marco? Gente, tá... Taxi for reals! Mano, nunca mais eu puxo o freio de mão do carro. Nossa, Marco, vai dirigindo. Eu tô tremendo, mano. Nossa, Marco, o bagulho... Nunca puxa o freio de mão de um carro enquanto ele tá andando, galera. É muito perigo. Nunca, nunca faça isso. Nossa, sério, mano. Nossa, fiquei com medo, Marco. Eu vou alivar do XJ, mano. Vai dirigindo. Sério. Galera, mano, o carro anda muito e o freio de mão dele, então, nem se fala o tanto que freia. Freia muito, mano. Mano, valeu muito a pena alugar esse carro aqui pra fazer vídeo pra vocês. Mano, sério. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um monte de vídeo legal aqui e vocês vão se divertir bastante. E eu também vou dar muita risada, mano. Esse Corolla é muito top. Merece muito like esse vídeo. Vamos bater aqui 100 mil likes nesse Corolla, galera. Beleza? Agora eu vou no passageiro, né? Porque, nossa, mano. Fiquei em choque, ladrão. E aí, como é que coloca? Coloca, Marco. É automático? Não ganha nem carro automático. É ali, ó. Coloca ali no D. Já tá no D? Tá. Já tá no D, não tá? Tá. Então dá partida aqui, vai. Só vira a chave. Não vai? Vê se tá no D. Ah. Vai. Só tive que colocar no P, né? Isso, agora ligou, moleque. E aí? Agora você vai lá e coloca no D. Lá embaixo. Lá embaixo. Vem, Lu. Aqui, ó. Aperta o freio. Ah, tem que apertar o freio. Nossa, é mó diferente. Aí. Agora é só acelerar. E no freio de mão, não desaperta? É, tem que tirar o freio. Ah, moleque. O bagulho anda... Para, mano. O bagulho anda muito, velho. Ah. Ele é muito forte, mano. Deixa eu ver aqui se ele é 1.6, se ele é 1.8 ou 2.0. Mas, mano, anda muito. Anda muito. Anda muito mesmo. A hora que você pisa mesmo. Pô, Mar, calma. Calma, viado. Calma, louco. Você tá doido? Nossa, o microfone caiu, viado. O microfone até caiu, rapaziada. Enquanto isso, eu vou descansando aqui, enquanto o Marco vai dirigindo o carro. Vamos ligar o ar aqui, ó. Aqui é o ar do negócio. E aqui sai o arzinho geladão. E, bom, galera, eu já deixei o Marco ali na casa dele. Agora eu tô indo lá pra casa. Se você gostou do carro, mano, comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? E a gente vai trazer vários vídeos com ele aqui pra vocês ainda. Fica ligadão no canal, mano, que vem muita coisa nova por aí, beleza? Não esquece de se inscrever. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui! 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 Fui!